Música A Câmara Municipal da cidade de Irapol Pinheiro concediou o título de cidadão ao ex-deputado federal Francisco Pinheiro Landim ele que fez muito pelo município de Solonópolis Milhão e deputado Irapol Pinheiro o título de cidadão é de autoria de Silvão Maciel a Câmara Municipal da cidade de Irapol Pinheiro concede na manhã deste sábado 27 de agosto o título de cidadão de deputado Irapol Pinheiro ao ex-deputado federal Francisco Pinheiro Landim a solenidade acontece nesta manhã de sábado primeiro a oportunidade de voltar a Irapol Pinheiro segundo a alegria de reencontrar os amigos e terceiro a honraria que a Câmara Municipal de Irapol Pinheiro em me dar um título de cidadão de Irapolense as palavras do ex-deputado federal Pinheiro Landim Antônio Delano reporta um pouco o Vesco e o Silvão Maciel ele que foi o autor do projeto decreto hoje título de cidadão para Pinheiro Landim ex-deputado federal oi meu irmão tudo bom hoje aqui na Câmara de Irapol Pinheiro passou esse importante projeto de lei projeto número 014 que dá o título de cidadania a Pinheiro Landim essa lenda viva nós tivemos hoje a oportunidade de ter uma aula de política, de vida, de Brasil, de Irapolense e a gente, graças a Deus, nós tivemos essa ideia de fazer um projeto de lei indicando Pinheiro Landim como cidadão de Irapolense Irapolense não seria o que é hoje se não fosse de verdade a luta árdua de Pinheiro Landim obviamente juntamente com o seu Edim e outras pessoas mas eles dois foram fundamentais para a nossa história sinceramente eu também fico muito ligonzeado de ter tido essa ideia também com o meu amigo Vancelli de fazer essa lei e agradeço também os nossos vereadores que votaram por unanimidade e justiça foi feita porque de certa forma a gente tinha uma dívida com a nossa história e com o Pinheiro Landim essa lenda viva meu muito obrigado Antônio Alenio Repórter do Poço estou aqui hoje na Câmara Municipal da Cidade deputado Irapolense Pinheiro e o Vancelli Guedes, poeta e ele que foi um dos mestres de cerimônia hoje título de cidadão deputado Irapolense Pinheires para Pinheiro Landim é isso mesmo Alenio o Pinheiro Landim como poeta popular eu já escrevi para várias personalidades para várias situações nem só aqui do município de deputado Irapolense Pinheiro mas posso dizer de todo o Brasil então eu tinha essa vontade de fazer uma pequena retrospectiva um pequeno resumo aqui da história da emancipação política do Irapolense Pinheiro nós somos uma cidade que completamos agora em abril 34 anos de idade e a pessoa principal no meu ponto de vista como cidadão pela emancipação política desse município foi o Pinheiro Landim juntamente com o ex-prefeito Francisco Edson de Oliveira Edinho em memória então é uma alegria de o Pinheiro ter chegado aqui até a nossa cidade acompanhado de seus familiares inclusive cito aqui Alana Pinheiro que é filha do saudoso Irapolense Pinheiro é pessoa é essa que tem o nome hoje da nossa cidade e estou realizado por um evento quando fui fazer o convite para a sociedade do nosso município inclusive para a classe política eu dizia que eu queria que esse evento fosse um evento histórico e não um palanque político e isso graças a Deus ocorreu nós tivemos aqui um momento muito histórico e estou feliz e realizado por o feito do dia de hoje muito obrigado a você e todos que fazem a imprensa de Solonópolis Antônio Alano reporta o posto aqui na Câmara Municipal da cidade deputada de Irapol Pinheiro hoje Cláudio Newton Pinheiro ex-prefeito faz também homenagem ao eterno Pinheiro Landim Antônio Alano é é uma alegria estar conversando contigo quero abraçar aqui seus seguidores abraçar seus seguidores né e dizer que hoje neste sábado 27 de agosto de 2022 Irapol Pinheiro vive um momento é importante quando presta é a Câmara Municipal presta uma uma legítima homenagem né ao ex-deputado Pinheiro Landim que foi o maior responsável pela emancipação do município juntamente com o ex-prefeito Edinho e sem dúvida é pela história do Pinheiro né é nós nós precisamos reconhecer né a importância desse dia né Pinheiro foi um gigante é nesse na história de Irapol Pinheiro porque pegou um distrito ali já no final da década de 80 né um distrito que não tinha as estruturas exigidas para se emancipar e ele conseguiu com sua força política elevar o distrito de Tataíra a condição de município portanto importante esse dia de hoje quero parabenizar aqui a Câmara de Vereadores né na pessoa do Vereador Ilse Ivan Maciel autor do requerimento né e com certeza é esse dia ficará marcado na história do município Antônio Alenor Patopovo estou aqui na Câmara Municipal da cidade de Deputado Irapol Pinheiro hoje Jerry Malone foi um que das pessoas que fizeram homenagem ao Pinheiro Landi bom dia estamos aqui hoje na Câmara de Deputado Irapol Pinheiro fazendo essa grande homenagem homenagem mais do que justa ao Pinheiro Landim Pinheiro Landim meu padrinho foi o principal responsável pela nossa emancipação política juntamente com meu pai eles que tanto lutaram pela nossa terra pelo nosso povo e hoje graças a Deus estamos aqui estamos aonde estamos por conta dele essa cidade que será eternamente grato ao que ele fez por todos nós nós só temos o que agradecer é uma homenagem grandiosa é uma homenagem mais do que justa a este homem que tanto fez por nós muito obrigado e aqui também lembrar que ele também era deputado Irapol Pinheiro e é com certeza deputado poucas poucas pessoas sabem do que eu vou falar agora inclusive a intenção do meu pai era de colocar o nome desta cidade o nome do nosso distrito que era anteriormente ou São Bernardo ou então Tataíra mas o meu pai perguntou ao meu padrinho Pinheiro Landinho se tinha alguma forma de compensá-lo pelo que ele fez por todos nós porque se não fosse por padrinho Pinheiro aqui nunca seria cidade e meu padrinho é um homem tão justo tão nobre que a única coisa que ele pediu é que se fosse possível colocasse o nome da cidade de deputado Irapol Pinheiro que foi o seu cunhado que o colocou na carreira política e lógico que não teria como meu pai negar um pedido desse e hoje nós estamos aqui hoje nós somos deputado Irapol Pinheiro graças ao meu padrinho Pinheiro Landinho Jonas Maciel é uma das pessoas que esteve homenageando o ex-deputado federal Pinheiro Landinho aqui na Câmara de deputado Irapol Pinheiro pode falar bom dia então a homenagem ao deputado Pinheiro Landinho ela consistiu na verdade numa pesquisa que eu estou fazendo para a minha monografia que é sobre a história do Irapol e obviamente a história do Irapol ela se confunde com a história do Pinheiro Landinho o Pinheiro Landinho era deputado estadual à época e foi o deputado que levou o projeto de lei para ser aprovado na Assembleia inclusive a gente teve lideranças locais aqui né que também capitanearam o processo como o primeiro prefeito da nossa história que é o Francisco Edson de Oliveira o Edinho e o Pinheiro Landinho lá em Fortaleza foi responsável tanto pela aprovação do projeto como por todo o processo as questões jurídicas foi tudo o Pinheiro Landinho que solicitou acabou levando o projeto e graças a sua força política ele acabou trazendo aí a nossa emancipação que mudou o município da água para o vinho nós éramos um município carente era um município pobre distante do poder público do Solonópolis e após a emancipação nossa vida melhorou e muito por causa da descentralização por causa da melhoria da qualidade de vida da nossa população então o evento de hoje ele consiste num momento de gratidão de dar um título de irapoense ao Pinheiro Landinho a uma pessoa que tanto contribuiu para o nosso município e que faz parte sem dúvida da nossa história então é mais aí uma forma de agradecimento dessa pessoa tão importante em nossas vidas na vida de todo cidadão irapoense obrigado também gostaria de convidar a fazer parte nesse momento de grande alegria irei passar a palavra para os mestres de cerimônia Ivan Célio Guedes que tem na vida de gado o trabalho da labuta que tem o sabor da fruta e o cheiro do uruvai de onde vem não sabe para onde vai senhor senhor o que vai tá e aí o 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 Amém. 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 Seis, dois, um. Amém. Amém. Aqui é o nosso conhecimento. Mas é assim. como cidadão desse município como poeta popular eu tinha muita vontade de ter um outro Pinheiro Landir fosse levado pela banda levado pelo giletarro pelo espelho de todo mundo por ninguém conheci o Pinheiro Landir em um dia muito triste para a nossa cultura nacional um dia que o Brasil será retada Marival da Galeria e se o Pinheiro lá no Parque Azé Branca e por coincidência eu não sei se o senhor lembra eu estava na entrada da porta da capela quando o senhor perguntei no início na Câmara dos Deputados membro da Executiva Nacional do PMDB membro do Diretório Nacional do PMDB na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e fez parte das comissões a partir de 1985 a 1985 de Comércio com o título Nesse momento convido aqui o vereador autor do projeto do senhor Maciel o presidente da Câmara de exercícios do senhor Edson e o prefeito principal de Carlos Pinheiro para a entrega do diploma do título de cidadania ao cidadão Francisco Pinheiro o menin e processus do Elizalde do Aplausos Mas com muita atenção eu queria pedir a vocês que ouvissem uma das vozes mais lindas que evoluam aqui no nosso município. O município, o antigo São Bernardo esperava por esse resultado. O município, o antigo São Bernardo esperava por esse resultado. O município, o município, o município, o antigo São Bernardo esperava por esse resultado. O município, o ex-deputado federal Pinheiro Landim, aqui na Câmara Municipal da cidade, deputado Irapuã Pinheiro, onde hoje recebe o título de cidadão, deputado Irapuã Pinheires. O nosso sentimento nesse momento é de gratidão. Muito obrigado a cada um. E a cada uma, volto agora a palavra para o presidente do exercício. O índice é ver para encerrar é... Música 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 Legenda Adriana Zanotto